Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega esse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, com esse simples gesto, você vai poder ajudar muito com o nosso crescimento aqui no YouTube. Então, vai lá e curte o vídeo e se inscreva no canal. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. No dia 21 de janeiro estreia também temporada de verão. Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa o verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surf e segredos. Estrelada por Giovanna Lancelotti, Jorge Lopes e André Luiz Framba. Osa Temporada 4 A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser uma ruína dos Birds. Estrelada por Jason Bateman e Laura Liney. Munique, no limite da guerra. No outono de 1938, um oficial britânico e um diplomata alemão se conhecem em Munique e tentam evitar a guerra na Europa, baseado no livro de Robert Harris. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho